E aí galera, beleza? Aqui o Davulano Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E o vídeo de hoje, vamos falar sobre o Brasil, a pátria amada Brasil Vamos conversar um pouquinho, uma situação aconteceu, é um vlog diário, como vocês veem né Eu tô no meu quarto, eu tava assistindo série e aconteceu uma coisa muito engraçada E eu queria compartilhar com vocês, eu falei, mas eu tenho que compartilhar com os caras Porque assim, o meu público, eu acho interessante né, ou pelo menos eu prezo por isso O meu público tem uma variação de idade muito bacana, muito legal Tem uma molecada muito nova que me assiste, que eu trombo em eventos e tal, eu vejo que são muito novinhos E tem um pessoal bem mais velho também, que já me trombo em eventos e tal Levando em base a minha idade né, eu tenho 23 anos, então tem gente bem mais velha do que eu Tem gente bem mais nova do que eu, que acompanha o meu conteúdo Eu fico muito feliz com isso, principalmente porque assim, eu sempre priorizei um estilo de conteúdo aqui Digamos que, tipo, eu tento tratar vocês de uma forma mais adulta, certo? Então eu não trato vocês, tipo, nada contra também quem faz vídeo assim Mas eu tento não ser tão, tipo, é porque tem um pessoal que foca mais pro público infantil no YouTube Tem um que foca mais pro público adulto Eu tento manter um meio termo legal aí, agradar todo mundo Então eu estimo muito a inteligência de vocês É por isso que eu gosto de compartilhar esse tipo de coisa Porque independente da sua idade, ou você vai passar por isso ou você já passou E eu acho que essa troca de experiências é muito legal, tá? Enfim, vamos lá Eu, obviamente, eu sou uma pessoa honesta, tá? A maioria dos brasileiros eu sou honesto O que é ser honesto? Eu gosto de trabalhar na lei Então eu pago os impostos, eu não compro produto roubado Eu fujo da pirataria Esse tipo de coisa, certo? E como vocês sabem, eu trabalho de YouTube já Vai fazer aí dois anos, acredito Não, vai fazer... é, vai fazer dois anos Já fez um ano e pouquinho que eu trabalho de YouTube Sou muito feliz nessa profissão E como toda profissão, né? Como todo trabalho, eu tenho que pagar impostos e tudo mais Então, pensando nisso, né? Pra facilitar o processo, pra poder emitir nota fiscal Quando eu prestar algum serviço, alguma coisa do tipo Eu criei um MEI E o que é o MEI? M-E-I É o Microempreendedor Individual, se não me engano É um projeto do governo pra facilitar aí o processo de abertura de empresa Certo, pessoal? Então o MEI serve, mano, pro sapateiro Pro cara da... pro mecânico Pro serralheiro E também pro produtor de vídeo Pro produtor de conteúdo Que no caso aí eu me enquadro e muitos outros YouTubers A maioria dos YouTubers faz isso também Pra que eu possa declarar meus impostos Pra que eu possa trabalhar direito na lei, certo? Beleza E eu fiz o MEI Então agora eu sou um MEI Então agora eu tenho o CNPJ As coisas de empresa, tá ligado? Cara, e aí o Brasil vem E brasileira, né? Aí o Brasil brasileira na sua cara Você fala, ah, eu vou ser honesto Aí o Brasil vem e fala Pá! Trouxa É isso que dá ser honesto, né? E aí eu fiquei injuriado Porque eu recebi uma cobrança No meu nome Do Banco do Brasil Tá? Ai, ai, ai Eu acho que apareceu um endereço Não podia aparecer Eu tenho que lembrar de censurar isso Nota mental Eu recebi uma cobrança Do Banco do Brasil, né? Como vocês puderam ver aqui no cantinho Banco do Brasil Certo? No meu nome E aí você abre um boleto E aí é um boleto Dizendo que é uma contribuição Associativa Facultativa No valor de R$423,50 Aí o Tipo, aí o que aconteceu? O que foi muito minha sorte? A minha irmã recentemente abriu a empresa dela E E ela recebeu a mesma carta A mesma Ela também abriu um MEI, né? Ela recebeu a Associação Comercial Industrial BR 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 RUE Na empresa dela E A postura de uma pessoa correta É automaticamente pagar isso Certo? Que é o que ela ia fazer Mas ela achou estranho Porque o site do MEI Na verdade Eu li todo o site do MEI E ele falou Cuidado com cobranças indevidas O site do MEI lá O manual do microempreendedor te avisa Cuidado com cobranças indevidas E aí, cara Eu fui procurar na internet Ela também, no caso Ela foi procurar na internet Ela me falou Eu fiquei desacreditado E fui procurar Mano Eu não sei quem é A Associação Comercial Industrial Brasil Mas Na minha humilde opinião Se uma pessoa me manda um boleto No meu nome Pra pagar uma coisa Com data de vencimento Facultativa Com uma letrinha desse Da minha filha Facultativa Pra mim é golpe Eu tô cagando Pra quem quer essa porra Dessa Associação Comercial Industrial Eu tô cagando Mas, cara Tá aqui um documento De 423 reais Pra eu pagar Tipo, mano Sendo que eu não pedi Pra pagar nada E eu fui ver Que isso aqui acontece Com todo mundo Que abre o MEI Você abre o MEI No site do governo brasileiro Da Receita Federal E os caralho lá E você Automaticamente O seu endereço De cobrança Vai Pra Associação Comercial Industrial BR E eles te cobram E eles te cobram Uma taxa De contribuição Associativa Facultativa Cara E tem uma data De vencimento Nessa porra Então qual que é a parada Eu trabalho com internet E então É muito fácil Pra mim chegar no computador E pesquisar E ver o que que é isso E ver que tem uma Cacetada de pessoas Que pagam isso aqui A troco de nada Né Mas imagina o tiozinho lá Que tem a sapataria dele Há 15 anos E decide Arrumar o processo dele Ver que a legalização É complicado Decide abrir um MEI Sozinho Escuta aqui Não sei o que Pede pro filho dele O filho dele vai lá Abre um MEI E aí depois de 15 dias Que ele abriu a empresa dele Ele recebe uma cobrança De associação Mano O que que esse carinha Vai fazer Com uma data de vencimento Ele vai pagar Brother Porque é essa a reação Da pessoa honesta Ela vai receber um boleto No nome dela E ela vai pagar Sem saber o que que é E aí depois Se essas pessoas Tentam se informar Elas descobrem Que elas pagaram Praticamente por nada E sabe o que é pior Não reembolsa Então o Banco do Brasil O Banco do Brasil Te manda uma cobrança No seu nome Logo depois de você Abrir a sua empresa Brother Ah troco de nada É facultativo Você não precisa pagar Isso aqui E se você pagar Eu fui procurar Eu falei Não vou falar Não vou fazer um vídeo Falando dos caras Que isso aí é um pagamento A toa Antes de entrar no site deles E ver o que que eles fazem O site deles Pelo menos o meu antivírus Acusou O meu antivírus Acusou o site dos caras De ter vírus Tipo Não é um site confiável Eu falei Mano Eu não vou entrar nisso Eu não vou pagar Porque eu não sei O que que é A Associação Comercial Industrial BR Né E é uma vergonha Tá Enfim Fiquem ligeiros Quando vocês abrem Não dá pra confiar em nada Infelizmente No nosso governo Nada 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 Se confia nesse governo Nada Nada Você coloca os seus dados Pessoais lá E eles não tem Segurança Nenhuma Nenhuma E eles pegam um cara Que tá investindo dinheiro Que tá abrindo a empresa dele Que felizmente Não é o meu caso Porque afinal de contas Eu tenho um setup Que eu montei Com o trabalho Que eu ganhei no CRT E tipo Então assim Eu não tenho dinheiro Tá ligado Eu não tô abrindo Eu não tô investindo Numa empresa Mas eles pegam um cara Que tá investindo na empresa dele Que tá acreditando No futuro da empresa dele E vazam suas informações Pros caras gerarem um boleto Aparentemente O reembolso disso aqui É impossível Cara É Vergonhoso Sério É frustrante Porque a gente tá tentando Ser honesto Porque você tá tentando Andar Conforme o nosso governo impõe Mesmo ele não dando segurança Mesmo ele não dando educação Mesmo ele não dando saúde A gente tem que agir certo E é isso que a gente É isso que a gente recebe Se você abrir um MEI hoje Você vai receber Uma cobrança Da Associação Comercial Industrial BR De 400 novas porradas Facultativo E que se você pagar Amigo Desencana dessa grana Jovens Pois é pessoal Vlog rápido Eu tô bem indignado com isso Mas tudo bem No geral A abertura da empresa foi tranquila Eu vou conseguir trabalhar Muito melhor agora E prestar um serviço Muito melhor Pra quem me patrocina E tudo mais E pagar meus impostos Devidamente Que é o que eu já me esforço Há muito tempo Pra fazer corretamente Porque nada no Brasil é fácil Ai ai Enfim né Brasil Bom pessoal É só um alerta mesmo Se vocês conhecerem alguém Que vai abrir empresa Abrir um MEI Alguma coisa Avisem que Bem provavelmente Ele vai receber isso E que é facultativo E que se ele tiver Se a pessoa tiver dinheiro Consulta um Um contador Alguma coisa nesse estilo Porque Cara É É Inacreditável Uma coisa dessa É inacreditável Gente Bom Tô vazando Vlog do dia Espero que tenham gostado do canal De hoje né Do dia de hoje Um abraço Do Patife Até a próxima E valeu E valeu